Mães com os filhos doentes não conseguem atendimento pediátrico no pronto atendimento na manhã de hoje. A nossa equipe esteve lá e ouviu o apelo das mães. Marisca Moreno. Nós estamos aqui no Hospital Municipal de Unaí, onde muitas mães estão acompanhando os filhos para serem atendidos, mas até o momento não chamaram eles, né? Eu estou aqui com a Elisângela Barbosa, ela é mãe. Elisângela, há quanto tempo vocês estão aqui no hospital? O que eles falaram para vocês? Estamos aqui desde sete horas da manhã. A princípio ainda eles não tinham escala se ia ter pediatra ou não. Aí quando foi umas dez horas eles falaram que não ia ter o pediatra e que clínico também não ia atender as crianças. Crianças vomitando, com febre, crianças desmaiando e eles falaram que não teria como atender as crianças. E vocês estão aqui desde o sete da manhã sem almoço e nenhuma resposta até o momento? Nenhuma. Eu liguei na promotoria da infância, eles falaram para mim que eu teria que ligar na promotoria da saúde. Entrei em contato com eles, eles me falaram que a prefeitura não tinha condição de mandar o pediatra, mas que estaria mandando o clínico geral, desde meio dia e meio. Já vai para uma hora e até agora o doutor Breno não apareceu. Bom, nós vamos tentar conversar com a diretoria do hospital para saber qual a resposta que eles dão para essas mães e também para a nossa equipe. De acordo com a Elisângela, um pai estava tão desesperado que ele precisou acionar a polícia. Elisângela, explica para a gente como é que foi esse caso pela manhã. É porque o pai estava com um filho de 39 graus de febre, desde 8 horas da manhã, e já era 10 horas e não tinha sido atendido. E ele foi e entrou em contato com a polícia, ele e outra mãe também. Para uma mãe eles falaram que ia vir, ia mandar a viatura. Para o outro pai, eles falaram que ele teria que ir lá para fazer o boletim de ocorrência. Aí eu queria entender, a polícia é do lado do hospital ou é do lado das crianças que estão precisando? Porque primeiro, o hospital não tem resposta nenhuma. Aí você liga para a polícia, que você pensa que vai ajudar, eles falam que você tem que ir lá. Um pai que não tem um carro, não tem uma condição, com um filho doente, vai descer lá para registrar o boletim de ocorrência. E esse tanto de criança aqui doente, vomitando, passando mal, tem criança aqui que está aqui desde 6 horas da manhã. Eu cheguei depois e o meu filho não dormiu à noite. Então se a gente procurar ajuda para um lado, procura para outro e ninguém pode ajudar, como é que faz? Se eles, que estão no poder, não podem fazer nada pelas crianças, vão fazer por quem? Entendeu? A minha indignação é essa. Porque na hora, se você não pagar um imposto, você não fazer uma coisa, eles vão lá em cima. E na hora que é para mostrar serviço, eles não mostram. Bom, nós estamos aqui na sala onde funciona a diretoria do hospital, mas a porta está trancada. A atendente nos informou que o pessoal não chegou do almoço ainda, nós aguardamos um pouco. Vamos tentar buscar uma resposta para passar para essas famílias que estão aguardando. Em nota, a Prefeitura Municipal de Unai informou que o atendimento no setor de pediatria do pronto-socorro foi normalizado. A parte da manhã de hoje ficou descoberta de pediatra plantonista, porque não se conseguiu substituto. Já no período da tarde, o atendimento na pediatria foi coberto por um clínico, terceiro clínico no plantão. A Prefeitura informou ainda que a previsão é de normalidade para o atendimento com pediatria nos plantões de hoje à noite, amanhã e nos próximos dias. A seguir, começou os Jogos Escolares de Minas Gerais. Festival do Patrimônio Cultural de Paracatu divulga data da sexta edição. O RPN volta já com a previsão do tempo para esta terça-feira.